Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo aqui mais um gameplay de Street Fighter V dando prosseguimento aqui a saga das histórias, dessa vez a Cammy foi a mais votada na última enquete então vamos começar a partir de agora Desculpa! DiCaprio! Eu odeio seu cara mentira! Eu odeio você! 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 Muitas pessoas que eu conheci no passado Uma pessoa como eu provavelmente não merece o direito de ser um protetor de outros Mas eu acho que o Shadaloo está no movimento Sim, certo? Mas eu tenho que... eu tenho que tentar Dê-meu! Por que eu sempre estou em pequeno? Eu não vi você em algum lugar antes Não! Se você não deixar sua boca fora do meu caminho... Eu vou descer! Desculpe! Ah, eu me lembro agora. Um cachorro! Você era o que estava com a máscara! Mas você... eu pensei que você estava em recalibrar. Recalibrar? O que é isso? Eles já estão aqui? Ei, stop! Você só fez o pior erro da sua vida. Você é o... defector? Um cachorro que defiou Bison's will, não merece viver! Eu sou um grande pão. Eu vou te ver personalmente terminado! É assim. Você é o novo melhor Lacky Shadow. Eu vou mais uma luta agora. Então... Vamos ver se eu uso um especial agora. Assim! Aceleração! Treve! Releca-se! Vamos! 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 Não, onde estão todos os dolles? Isso é mais do que engraçado. Você está tentando salvar os dolles. Eles não são seus para salvar. Mesmo se você salvá-los, seus vizinhos serão desculpados de medo e desculpamento. Como você, Killer Bee. Eu não sou ela. E é o jogo. Os dolles servem uma parte integrada da cadeia de operação. Se você tentar interferir, eu não lhe mostrei. Cammy! Juni, você conseguiu sair? Eles disseram que era bem. Há algo que eu precisava. Eu fiz algumas pesquisas, e cada um parece beber água em diferentes temperaturas. E a quantidade de comida que eu deveria lhe dar depende de sua idade e peso. Oh, você está falando sobre cães. É muito divertido aprender sobre eles. Eu sinto que meu mundo está ficando maior. Cammy, você está bem? Tudo bem? Tudo bem? Tem alguma coisa que aconteceu com você? Juni... Eu posso perguntar... Você está feliz? O que? O que? O que? O que? O que eles estão aqui? Estar em cima? Cammy! Não mais. Eu nunca deixarei algum de você ser usado novamente. Eu vou salvar... eles todos! Eu não acho que você compreende... O perigo do caminho que você escolheu. O que? Você aprende quando o tempo vem. Você se machucou? Eu estou bem. Obrigado, eu estou muito feliz. O Shadaloo passou por atacar? A operação Chains, que ele mencionou... Parece que é um efeito. Eu tenho medo que você esteja em perigo novamente. Seja segura e espera aqui. Cammy... Eu vou parar o plano do Shadaloo. E escutá-los. Eu sinto. 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 uma Reddit com alguns personagens, alguns lutadores para você votar e qual quer que você seja o escolhido para ganhar um vídeo aqui no meu canal. Beleza? Curte o vídeo? Não esquece tão de, se possível, dar um like, compartilhar com os amigos nas redes sociais para dar aquela força na divulgação e claro, também se inscreve no canal para não perder os vários próximos vídeos. Beleza? Até mais. Valeu e tchau! Hadouken!